Música 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 Ozen eta errealdir kaxen dugu eusara Nafarra doztoko Eskursa dela Kostzetik gairera Jaenatik gardera Pasando por altxasu Pamplona ikutera Montaña, Jona media Irribena entera 起uam, tupelati, que se não seemed que decrem gaber um só, eucara alemãe, inguela amônio, ale francesa, E aí, senhoras e senhores que você quer dizer, e para você não estiver no final, ou para você não estiver no final. Vai para a saudadura!